E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos no vídeo especial. Especial porque? Apenas, somente porque é o último vídeo do ano de 2013. E olha só galera, acabou-se. Acabou 2013 aí, né? Finalizando com muita emoção, expectativa, aventuras e, não sei galera, violência. É, teve tudo isso no ano, mas não é importante. Não é importante, o que importa pra gente aqui, na verdade, é a finalização do ano nesse canal. Já que estamos nele, já que é um vlogzinho aqui sobre o canal, portanto resolvi fazer uma retrospectiva. Mas retrospectivas são demoradas de fazer, são complicadas, são meio chatinhas e eu tô meio sem tempo, o final de ano é correria, né? Então resolvi fazer uma coisa mais simples, até porque eu já fiz um videozinho mais especial no Natal. Esse aqui vai ser mais simples, só recapitulando uma coisinha ou outra do canal neste ano. Uma delas, galera, foi o número de vídeos que fizemos, né? Fizemos, eu acho, não contei exatamente, mas foram com certeza mais de 300, talvez mais de 350, o que dá quase um vídeo por dia, ou quem sabe até mais de um vídeo por dia. Porque eu não sei exatamente quanto foi, mas foi bastante, na hora foi bastante. Eu acho que mais de um vídeo por dia não foi, acho que foi menos. Porque acho que teve uns diazinhos aí que eu não trouxe e tal, no início do ano até, eu acho que não era diário assim tão certinho. Mas eu cheguei a fazer inacreditáveis dois vídeos num dia só, o que foi loucura, que foi descompensado, que foi realmente translocadamente louco. Mas foi legal, galera, foi legal também, foi legal. Acho que vocês gostaram também desses vídeos aí, mais de um vídeo por dia. Foi interessante, foi trabalhoso, com certeza, foi puxado, foi arregaçado, mas conseguimos fazer e foi legal. Nesse ano também concluímos muitas séries, galera, concluímos muitas séries. A gente teve Harry Potter e a Câmara Secreta, o que é bom lembrar, galera, Harry Potter no meio do ano, eu acho, que eu concluí. Teve, foi muito legal Harry Potter, diferente, mas legal. Teve Scribblenauts, o Masked, e Scribblenauts, o Limited, antes de Scribblenauts, o Masked, claro, né? Teve o que mais? Teve Pokémon Emerald, que concluímos, Pokémon Naranja, nossa primeira hack, que concluímos assim, né? Porque ela é incompleta, até onde eu sei, mas concluímos, até onde deu, concluímos mais o quê? Pokémon Stadium 1 e 2, concluímos os dois jogos, olha só que interessante. Pokémon Stadium 1, eu comecei a jogar em 2012, eu acho, mas concluí agora em 2013. E Pokémon Stadium 2, eu comecei, terminei neste ano também, e foi muito legal jogar ambos. São jogos muito legais mesmo, simples, né? Jogos simples, jogos diretos, mais legais, e que me deram um estresse violento, mas que me deram muita diversão também na companhia de vocês. Eu acho que teve mais jogos aí que eu zerei, eu acho que teve mais jogos que eu zerei aí. Talvez um ou outro, teve bastante do Be Experimenta também, né? Teve bastante do Be Experimenta, o que é sempre legal, conhecer jogos novos, né? Propostas diferentes, o que também foi bastante interessante. Teve, olha só, a estreia dos vlogs, da área de vlogs nesse ano, vlogs como esse aqui, aliás, né? Que eu estou fazendo agora, nesse ano foram bastante importantes, porque variaram a proposta do canal, né? Adicionaram novo conteúdo diferenciado, e até deu certo, eu acho que deu bastante certo aqui. Tivemos Top 10, que é uma mistura, na verdade, de vlog com edição, né? Com as imagenzinhas e tal. Tivemos comentando visuais de Pokémons, da sexta geração, com o Pokémon XY, o que foi bastante legal também, me diverti muito fazendo, foi bem interessante. Teve o que mais? Também teve, comentando animes, que é uma proposta já bem diferenciada. Bem diferenciada não, né? Porque ainda é anime, né? Ainda é Pokémon, que eu estou comentando. Mas ainda assim, é uma diferença. Eu mostrei também coleções minhas, coleções de DVDs, que aliás, os DVDs estão segurando a minha câmera agora. Vocês já não estão vendo isso, mas estão aqui. Olha só, segurando a minha câmera, porque eu tenho que improvisar, galera. Eu tenho que improvisar, vejam só aqui a tremelicência, né? Dos DVDs aqui na minha cama. Mas é isso aí também, né? O que é que tivemos mais? O que é que tivemos mais? Eu acho que em geral, né? Foi isso. Claro que eu estou resumindo muita coisa, e teve bastante coisa interessante nesse ano, porque o ano realmente foi muito bom para o canal. Foi muito divertido, muito produtivo, muita interação com vocês. E eu espero que continue assim em 2014 também, porque 2013 já foi muito legal. Em questão de números gerais, né? Os vídeos mais vistos, se eu não muito me engano, os três primeiros aqui... Eu digo os três, eu digo os cinco primeiros. Ou os dez. Não, dez vai demorar. Vamos dizer só três para ficar mais rápido. O terceiro lugar foi Pokémon Naranja, o primeiro vídeo, né? Primeiro episódio da série. Foi bastante visualizado, até porque eu destaquei ele por um tempo no canal e tal. Foi bastante chamativo esse vídeo. E foi a primeira hack que eu fiz série no canal, né? Hack de Pokémon, que eu fiz uma série prolongada. Eu acho que foi Pokémon Naranja mesmo. Também em segundo lugar, temos uma diferençazinha aí. Uma diferençazinha importante, porque é um jogo inesperado para muitos de vocês na segunda posição entre os mais vistos, que foi o Wolf Quest. Mas por que no Big Gamer é inesperado para muitas pessoas? Porque tem muita gente que acha que o meu canal é especializado em Pokémon, né? É um canal exclusivo de Pokémon. O que não é. Eu gosto muito, é um canal predominantemente de Pokémon. Com certeza. Vocês podem ver aí, né? Mas não é exclusivo. E o Wolf Quest demonstra isso, né? Entre outros vários jogos que eu joguei aqui, como os que eu já mencionei, que eu zerei, né? E tal. É muito legal jogar jogos diferentes. Esse jogo aqui eu só testei, mas foi bem visualizado. A galera procurou bastante esse jogo. A galera gosta muito, creio eu, né? Então o Wolf Quest também ficou aí bastante destacado, com 20 mil visualizações no ano. O Pokémon Naranja teve 13 mil, eu acho. Foi por aí, claro. Foi por aí. E o mais visto, como não poderia deixar de ser, eu acho, né? Foi o Pokémon Light Platinum o primeiro episódio da série, galera. Por quê? Como não poderia deixar de ser. Por que isso, BB Game? Você estava esperando isso já? De certa forma sim, galera. De certa forma sim. Porque Pokémon Light Platinum foi a série mais visualizada do canal no ano. Eu acho. Eu acho que foi a mais visualizada. Não tenho certeza, porque os números são próximos. Mas eu acho que se destacou um pouquinho ali. Eu acho que se destacou um pouquinho. Portanto, era esperado realmente o Pokémon Light Platinum na primeira posição aí. Com 22 mil visualizações. O que também foi muito interessante. Muito legal. E foi uma série. Ou melhor, está sendo, né? Porque está ocorrendo ainda. Muito interessante. Muito divertido aqui para o canal que nós adicionamos. Inclusive, creio eu, muitos de vocês aí se inscreveram nesse canal. Muitos de vocês não, né? Mais uns 5%, 10% se inscreveram nesse canal através desses vídeos aí que eu comentei agora. Através de um desses três. Porque realmente são aqueles vídeos que chamam a atenção do público de fora, né? Quem pesquisa e tal. Esses são os que chamam mais a atenção. Neste ano, pelo menos, foram esses. Até onde eu pude verificar lá por alto nos dados do YouTube. E em números gerais, números absolutos, tivemos também números bem legais. Números bem legais, números expressivos. Expressivos por quê? Porque alcançamos um total de visualizações na história do canal. No finalzinho desse ano, acho que faz um dia ou dois só, alcançamos um milhão, galera, de visualizações. Olha só que burrito, olha só que alegria, olha só que beleza. Sete dígitos assim, redondinho o número, bonito, né, galera? Um milhão é bonito. Um milhão é bonito. Tanto que o Silvio Santos, né, galera? Silvio Santos dá um milhão. Por que um milhão? Ele dá um milhão. E não dá 500 mil só. Ele dá 500 mil também, na verdade, né? Dá. Mas um milhão chama mais atenção, porque realmente o número bonito, o número que impressiona, milhão, né? E chegamos a essa marca aí, interessante, importante, que é bastante mesmo pra mim, galera. Obrigadão mesmo. Claro que pra muitos canais, isso aí é menos que nada. É chifrim, é caidaço. Por exemplo, Porta dos Fundos ganha um milhão em um vídeo em um dia, né? Acho que até menos que isso, até menos. E eu consegui um milhão em um ano e meio em todos os meus vídeos, né? O que é uma proporção injusta pra mim, é claro. Porque pra mim, galera, pode não ser um milhão, pode não ser muito pra outros canais, mas pra mim é bastante. Pra mim é motivo de muita felicidade saber que tantas pessoas conferiram aí minhas loucuras e minhas piadas e minhas séries e tal. Foi muito legal, galera. Foi muito legal isso. Eu devo agradecer a vocês, claro, como sempre, né? E além disso, outro número expressivo que conseguimos, né? Nesse ano de 2013, foi ultrapassar a marca de inscritos de mais de 8 mil. Esse é o melhor número, é melhor até do que um milhão. Pode não ser melhor em proporção, né? Mas é mais legal porque é mais de 8 mil! Um abraço aí pro Napa e pro Vegeta de Dragon Ball, porque eles vão saber aí o que significa ter mais de 8 mil de alguma coisa, né? Realmente impressionante e muito legal mesmo. Eu acho que começamos o ano com menos de 100 mil visualizações no canal e menos de 500 e poucos inscritos. Acho que foi isso. Portanto, o crescimento foi muito legal. Foi muito importante. Tudo bem que números não é uma questão de qualidade, né, galera? Qualidade não quer dizer número. Isso não tem essa relação, né? Tá aí o Justin Bieber que não nos deixa mentir. Mas são números importantes. Feitado, né, galera, do Justin Bieber? Até no final do ano eu tenho que criticar ele. Deixa o carinha, deixa o rapaz aí. Mas tudo bem, né? De toda forma, são números legais. Números que demonstram que vocês têm me ajudado na divulgação, que têm gostado. E isso é muito legal. E isso é muito divertido. Apesar de eu não querer dizer tanto assim, né? É, realmente, são dados que animam, dados legais. Portanto, muito obrigado mesmo a vocês por terem me ajudado a alcançar essas conquistas, por assim dizer, né? Muito obrigado mesmo, galera, por esse ano de 2013. Foi muito legal aí na companhia. E eu espero que vocês me acompanhem também nesse ano de 2014, como eu já falei. Porque eu espero e eu pretendo que tenham ainda muitas novidades, muitos vídeos legais. Eu quero, né? Eu quero. Se eu vou conseguir, não sei. Posso morrer, pode acontecer alguma coisa, né? Vai saber. Mas, deixando isso de lado, se der tudo certo, vai ter mais vídeo e mais coisas novas em 2014. Eu espero que aconteça mesmo. Mas, então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal do Big Gamer. Que vocês têm um excelente 2014 e melhor ainda que 2013. Mas, no Big Gamer, meu 2013 já foi muito bom. Já enlouqueci, já fiquei rico, já tô aí pegador ou pegadora, se for mulher também, não sei. Ou encontrei a mulher da minha vida, o homem da minha vida, sei lá. Mas, que 2014 seja melhor ainda. Seja em dobro, seja ainda mais nocaço. E se não foi tão bom 2013, que 2014 seja o inverno, seja melhor, seja realmente mais benéfico pra vocês e pras suas famílias, beleza? E toda aquela breguice, né? De feliz ano novo e blá, 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 que é legal também. De dizer sempre, né? De dizer sempre. Muito obrigado mesmo, galera, pela companhia mais uma vez. Pelo apoio de sempre. Um grande abraço. E fui pela última vez, em 2013. Olha só, isso é legal, né, galera? Se é a última vez em 2013, porque se você pensar, tudo que você vai fazer agora, nesse dia 31, se for dia 31 aí no seu caso, né? Se for dia 31, tudo que você vai fazer agora é pra última vez, talvez, né? Por exemplo, eu vou fazer cocô pela última vez em 2013. E quando você fazer cocô no dia 1, vai ser pela primeira vez em 2014. Aí você marca quantas vezes eu fiz cocô nesse ano. Pode ser, pode fazer isso. Pode fazer em 2014. O que é interessante, não. O que é importante, menos ainda. Mas é, galera, acontece, né? Eu penso às vezes assim. É a última vez que eu faço isso em 2013. Olha só. É uma coisa idiota de pensar? Um pouco idiota, mas... A idiotice faz parte da vida também, né? Então é isso, galera. Deixa os meus filhos de lado. Agora sim, eu realmente me despeço pela última vez em 2013. Até porque eu estou com calor pela última vez em 2013. Um calor ferrado, galera. Maldito ano de 2013 com esse calor horrível. Um grande abraço. Mas foi um bom ano, galera. Foi um bom ano. Um grande abraço. E até uma próxima vez. Agora só no próximo ano. Fui!